E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e mais uma unboxing aí. Isso aqui acabou de chegar aqui em casa do Mercado Livre, acabou de chegar, tá embalado, eu nem abri ainda. Vocês estão vendo aí que tá lacrado, lacrado mesmo, né? Quem quiser pausar o vídeo aí pra ler, fica à vontade. E a caixa é assim. Vem com esses negócios aqui, quem quiser pausar o vídeo já sabe. E vamos aí abrir, né? Pra ver o que tem aqui dentro. Cara, eu vou abrir assim, não dane-se. Ah, é mole mesmo, né? Tipo, abrir assim, mas tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque é coisa mole. Abrir por aqui que é mais fácil, senão eu vou ficar vacilando. Nossa, galera, o livro é foda. Eu tô abrindo aqui. Nossa, galera, saca, mano. Saca só esse bagulho aí. Hum, cheiro bom. Caralho. Nossa, galera. Vocês não tá ligado, velho. E o livro é esse aqui. Eu não sei se a câmera vai focar. Peraí, né? Pra poder focar, tem que fazer um negócio diferente. E o livro é esse aqui. Peraí, deixa eu ver se a câmera vai focar mesmo. O livro é esse aqui. Peraí, deixa eu mostrar melhor, né? Senão... O Mistério das Irmãs Roland, que é um livro bizarro, né? Pelo que eu vi na internet. Outras pessoas que leram esse livro comentaram. É um livro que tem, assim, uma pegada meio vampirisca, né? Meio de vampiros, assim dizer. Não de Likão, porque Likão é lobisomem. Mano, olha esse livro, galera. O qual chamativo é? E aqui é assim, o lado. Atrás dele é assim. E... E o livro também tem isso aqui. Vou ter que ver quantas páginas tem. 260 páginas, pelo que eu vi aqui, galera. E o livro é esse aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer um banner, né? Mano, vai ficar muito bravo um banner, assim, pro vídeo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam do livro. Deixa o gostei, o comentário, o like, né? E é isso. E é isso aí. Obrigado.